Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a gralha de bico vermelho se encontra em perigo da extinção e pode ser encontrada nesta área protegida? São já poucos os bandos de gralha de bico vermelho no nosso país. É uma espécie cujo estatuto de conservação é de ameaçada de extinção. Esta é uma peculiar ave de tomagem negra e bico e patas vermelhos. As gralhas de bico vermelho vivem em grupos e fazem um som muito característico. Quando voam, fazem autênticas acrobacias, onde várias gralhas se envolvem em piruetas acompanhadas de estrilhantes sons. E tu, já viste uma gralha de bico vermelho? Temos uma gralha de bico vermelho e a água de dissost устройis. Temos uma briga de bico vermelho. É uma inteligência,rès de lubriger, 27ho latir. Temos uma gralha de bico vermelho, Obrigado.